A Justiça negou um recurso dos advogados do cantor Eduardo Costa com o objetivo de suspender o processo movido contra o sertanejo e outra pessoa por estelionato. No recurso, a defesa do cantor alegou que, em março deste ano, após a Justiça aceitar a denúncia dos promotores pelo crime, foi celebrado acordo entre a parte e o Ministério Público Federal, em que ficou desobrigado a demolir qualquer parte da edificação do imóvel que foi objeto de negócio entre os réus e as vítimas do presente feito. Com isso, eles pediam que o processo por estelionato fosse extinto, uma vez que, sem ter que demolir o imóvel, não haveria a diminuição do preço do bem e, assim, não há de se falar em obtenção de vantagem indevida. Entretanto, segundo o juiz José Xavier Magalhães Brandão, após analisar os pedidos dos advogados, não teria se configurado as situações para absolvição sumária, com base nos elementos apresentados. Essa decisão da Justiça é referente ao caso de novembro de 2021, quando o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o cantor Eduardo Costa por estelionato. Em julho de 2018, o cantor prestou depoimento na Delegacia de Fraudes da Polícia Civil. Ele teria trocado uma casa na região de Capitólio, no sul de Minas, por outra na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O imóvel do sertanejo, avaliado em seis milhões de reais, foi passado em troca da residência na capital mineira, que custa nove milhões de reais. Para quitar o restante do valor, Eduardo teria fornecido bens de luxo, como carros e barcos. O problema é que o terreno onde está a casa em Capitólio é alvo de investigação do Ministério Público Federal por estar em áreas de preservação permanente da região, por isso há risco de demolição do imóvel. O casal que adquiriu o imóvel na região de Capitólio entrou com uma representação na Justiça, alegando que o cantor vendeu o imóvel sem avisar que existia esse agravo judicial. Uma sentença do final de 2017 ordena que a parte construída em terreno irregular seja demolida. O processo movido pelo Ministério Público foi aberto em 2013 e a venda do imóvel foi em 2015. No depoimento dado à polícia, Eduardo Costa disse que quando ele adquiriu esse imóvel, essa ação judicial já existia e alega que não fez a venda com má fé.